Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta dos fracos e nem os fracos vão dar conta de mim. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aqui, nós temos pelo menos três pontos que eu queria destacar do que Paulo escreve nesses 12 versículos. Primeiro, a afirmação dele de que tanto os fracos como os fortes, eles são servos de Jesus Cristo. Está no verso 1 até o verso 4. No verso 1, ele manda que os fortes acolham o que é débil na fé. E acolher aqui significa dar as boas-vindas e receber sem discutir opinião, não para brigar. É uma questão de opinião. Então, não vamos discutir, vamos nos acolher. Quem é forte, acolhe o irmão fraco, mas não para discutir a fragilidade da fé dele. Porque um crê, verso 2, que de tudo pode comer, que era exatamente judeus como Paulo e como gentios. Podia comer de tudo, podia comer sangue, podia comer porco, podia comer lebre, podia comer animal que tinha sido morto a pancada, sem ser degolado. Enfim, tinha liberdade para comer o que queria. Mas o débil na fé, aquele que não tem segurança e ainda não está firme na graça de Deus para se sentir livre para comer esse tipo de coisa, ele resolve comer só legumes. Tudo bem, pode comer sua cenoura, sua batata, fique à vontade. Cada um tem a opinião definida. Acolha esse irmão, mas não para discutir a opinião, porque cada um tem a sua opinião, é o que diz o verso 2. Então, verso 3, quem come, se sente à vontade para comer, não despreze o irmão que não come, porque o irmão que não come acha que vai estar desonrando a Deus se ele fizer isso. E o que não come, não julgue o irmão que come. O problema era esse, desprezo de um lado e julgamento do outro. Por quê? Final do verso 3, porque Deus acolheu tanto o forte como o fraco. Deus acolheu. Como eu disse, não era uma matéria de salvação, era uma matéria de opinião pessoal. Deus acolheu tanto o forte como o fraco. Aí Paulo se volta para os irmãos, os dois grupos e diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Aqui Paulo lembra de que tanto o forte como o fraco, eles têm o mesmo Senhor que é Jesus Cristo. Então, quem é você para julgar o servo alheio? Ele não é teu servo, o irmão fraco. Ele não é teu servo e o irmão forte também não é teu servo. Para o seu próprio Senhor, verso 4, ele está de pé ou cai. Quem vai dizer se ele está de pé ou cai é Jesus Cristo. E você, portanto, não o julgue, porque ele não é seu empregado, não é seu servo. Mas o Senhor é poderoso para o sustentar, tanto o forte como o fraco. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma questão de fé, não é uma questão de salvação. O Senhor Jesus vai sustentar tanto um como o outro. Então, nós temos o mesmo Senhor. Nós temos o mesmo Senhor. E não devíamos julgar o servo alheio, o servo dos outros. Quem vai fazer esse julgamento final é o Senhor Jesus Cristo. Do verso 5 até o verso 8, o apóstolo Paulo diz que até nas nossas preferências pessoais, o alvo é o mesmo, que é agradar a Cristo. Veja só, no verso 5. Ele diz que um faz diferença entre dia e dia. Está falando do judeu que ainda queria guardar o sábado e aquelas festas. Outro julga iguais todos os dias. Está falando do judeu liberado, que não seguia mais o calendário judaico, muito menos a guarda do sábado. Cada um tem a opinião bem definida na sua mente. Ou seja, Paulo permite que um judeu convertido, pela sua convicção, ele continue guardando o sábado ou as festas. Não cabe para o gentil. Por exemplo, para nós cristãos, guardar o sábado ou guardar festas, isso aí é para o judeu. Então, pode acontecer que um judeu se converta a Jesus Cristo e ele queira continuar a guardar esses dias. Paulo diz que está tudo bem, você é judeu, você foi criado assim, é a sua cultura, não há dificuldade nenhuma. Esteja bem convencido na sua mente. Verso 6, quem faz distinção entre dia e dia, para o Senhor o faz. Ou seja, aquele que acha que esse dia é sagrado e esse dia não é, como é o judeu, ele faz isso como sendo, ele interpreta que essa é a maneira de agradar Jesus Cristo. Então, ele pratica dessa forma. Mas quem não come, também para... E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é, tanto aquele irmão fraco, que tem escrúpulos com relação à dieta e calendário, como aquele irmão forte, que se sente livre para comer o que quiser e não se sente baixo mais do calendário do Antigo Testamento, eles fazem ou deixam de fazer com o único propósito, que é agradar a Deus. Ou seja, a motivação é a mesma. São irmãos em Cristo e ambos querem agradar a Deus, só que eles interpretam diferente o modo de fazer. o modo de fazer. E nessa área que não se trata de uma questão essencial. O último ponto de Paulo aí, do verso 9 ao verso 12, é que um dia nós vamos dar contas a Deus, nós vamos dar contas a Deus no dia do juízo. Nós devemos prestar contas a Ele, do verso 9 a 10. Ele diz, no verso 7, nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o objetivo da nossa vida é viver para Cristo. A gente não vive e não morre para si mesmo, mas a gente vive e a gente morre para o Senhor Jesus Cristo. Isso vale tanto para os fracos como para os fortes. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Qual foi a razão pela qual Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Ele recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. Ele foi declarado Senhor de tudo e de todos. A Ele compete o juízo e será Ele que haverá de julgar o mundo no dia final. Portanto, a nossa vida, ela tem que ser dirigida para Cristo. O que eu faço ou deixo de fazer, eu faço para o Senhor Jesus. Ele é o referencial da minha vida e, portanto, não sou eu que vou julgar o meu irmão nessas matérias, não sou eu que vou entrar na consciência dele e na liberdade dele, mas eu tenho que deixar isso para o dia do Senhor Jesus, que é a conclusão de Paulo no verso 10. Por que você julga seu irmão e por que despreza você, o teu irmão, fortes e fracos? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E Ele cita então Isaías 45, 23, que é uma passagem do Antigo Testamento, onde Deus diz que um dia todo o joelho vai se dobrar diante dEle, se referindo ao juízo final. Paulo conclui no verso 12, dizendo que cada um de nós dará conta de si a Deus. Você não vai dar conta do irmão fraco, você não vai dar conta do irmão forte, porque nós temos um Senhor que ressuscitou dos mortos e que no dia do juízo Ele presidirá o julgamento de todas as pessoas. Portanto, vamos acolher uns aos outros, não para discutir opinião, nessas questões que são questões secundárias. O segundo ponto que Paulo coloca aqui, está no verso 13 até o verso 23, é que a liberdade que nós temos em Cristo, e aqui ele se dirige mais aos fortes, ela é limitada pelo amor que nós temos aos irmãos. Vamos ler. Verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomei o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos ou sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. A fé que tens, tenda para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aqui nessa passagem, Paulo está dizendo que a nossa liberdade tem que ser controlada pelo amor ao próximo. Nos versos 13 a 15, ele diz que, por amor, os fortes deveriam abrir mão da comida para não escandalizar os débeis. Não nos julguemos mais uns aos outros, mas tomem o propósito de não colocar tropeço ou escândalo no irmão. Eu já expliquei o que é tropeço e escândalo. Não é ofender a sensibilidade do débil, mas é você servir de exemplo e estímulo para que ele coma quando ele não está preparado para isso. A consciência dele vai acusá-lo e ele vai se sentir condenado e você vai fazê-lo tropeçar. Então, esse que é o que significa, e Paulo diz, tome o propósito de que você não vai colocar tropeço ou escândalo no seu irmão. Da parte de Paulo, verso 14, ele está convencido, eu sei, estou persuadido, no Senhor Jesus, por causa de Cristo, que ele fez na cruz, que nenhuma coisa é de si mesma impura. Então, se você perguntar a opinião do apóstolo Paulo, Paulo, onde é que você fica nisso? Paulo diz, eu estou convencido que nenhuma coisa em si mesma é impura. E é que Paulo está seguindo o que Jesus tinha ensinado, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. E, com isso, Cristo considerou todos os alimentos puros. Então, o apóstolo Paulo, se ele não comesse sangue, não era por uma questão religiosa, é porque ele não gosta. Se ele não comesse porco, não é por uma questão religiosa, mas porque ele não gosta de porco. Porque ele está convencido de que nada de si mesmo é impuro mais. Foi tudo liberado em Cristo Jesus. Eu sei que você está perguntando, mas e Atos 15? Aquele decreto lá que diz que os gentios têm que se abster de comer carne sacrificada a ídolo, do sangue e tudo mais. Exatamente, aquele decreto foi dado exatamente no contexto do convívio de irmãos judeus e gentios para que tivesse um mínimo de base para sentar à mesa. Então, num ambiente onde há judeus convertidos e que tem escrúpulos com relação à lei, os gentios deveriam se abster daquelas coisas em nome da paz da igreja. É isso que o Atos 15, o decreto de Atos 15 significa. Tanto é que Paulo diz aqui, eu estou convencido, não tem nenhuma comida impura. Ele se sentiria muito à vontade para comer esse tipo de comida. Ele podia sentar com os gentios e comer o que fosse colocado na mente dele. A não ser, Paulo diz, para aquele que a considera, para esse é impura. Então, se você, na sua consciência, considera comer carne que não foi degolada, não é carne com sangue, se você considera isso, comer determinados animais como sendo impuro, então aquilo é impuro para você. E se você comer essas coisas sem estar convencido de que pode comê-las, você está se arriscando a cometer um pecado, porque você não tem certeza se aquilo pode ou não. E você resolve comer mesmo sem ter certeza. Paulo vai dizer que isso é pecado porque não procede de fé. É pecado porque não procede de fé. Então, para aquele que considera, para esse é impura. Aí ele se volta para o forte dizendo, se por causa de comida o teu irmão se entristece, porque ele foi fazer a mesma coisa e a consciência apertou, já não andas segundo o amor fraternal. Ou seja, o que está acima da minha liberdade? O amor para comer o próximo. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Essa é uma passagem difícil. Porque a gente pode fazer perecer alguém por quem Cristo morreu. Se Cristo morreu por aquela pessoa, aquela pessoa está salva dos seus pecados. Seus pecados foram perdoados. E ele jamais será condenado. Então, a única ou uma solução que a gente tem para essa passagem difícil é tomar o verbo perecer aqui, que normalmente significa condenação eterna, mas tomá-la aqui com outro sentido, no sentido de abater o irmão, desanimar o irmão. E aí se encaixa bem no contexto. Por causa da tua comida, não desanime, não deixe desanimado ou triste aquele irmão a favor de quem Cristo morreu. Cristo morreu para salvá-lo. E você vem com o seu mau exemplo, um exemplo errado, e você está trabalhando contra o que Cristo fez, que é quando você usa a sua liberdade de maneira errada. A sua liberdade de maneira errada. Um exemplo. Supor, eu sei que não é o caso do pastor Arival, que não faz isso. Vamos supor que o pastor Arival, num aeroporto, ele resolveu numa viagem, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, ele pede um chope. Aí, de repente, passa um irmãozinho da Assembleia, pastor Arival está tomando um chope. Então, quer dizer que está certo. Aí ele chega, desce um aí, aí lá vem o chope. Aí o irmãozinho toma. Quando ele acaba de tomar, aí a consciência dele, você pecou. A consciência vem. Aí ele diz, ele nem acaba de tomar o chope, e ele diz, oh, Senhor, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Então, é isso que Paulo quer dizer aqui. Quando você usa a sua liberdade de uma forma irresponsável, e você leva os irmãos, por quem Cristo morreu, a perecer, no sentido de esfriar na fé, desanimar. Tem gente que, exatamente por questões assim, e é impressionante, o irmão fraco, porque ele é legalista. Quando ele cai em algum tipo de pecado assim, ele não consegue se perdoar. É muito difícil para ele. Ele não consegue se perdoar. Ele acha que cometeu até blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele acha muito difícil vencer esse tipo de coisa. Então, num ambiente desse, Paulo diz, não faça perecer o irmão, porque em Jesus morreu. Não seja, aqui do verso 16, 17 e 18, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperar é falar mal. Não seja, que o bem que você sabe que é de Deus, que essa coisa boa que você tem da parte de Deus, que é a sua liberdade, que ela não seja mal falada por irmãos fracos que vão ser levados ao tropeço, porque você está usando esse bem da maneira errada. Então, não seja mal falado essa sua liberdade. Por que? Aqui é a passagem chave. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Com isso, Paulo considera comida e bebida, que é o assunto aqui, como sendo secundário, que é o que eu estou dizendo desde o começo. Paulo considera isso como questão secundária, não é matéria de fé. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê que ele considera essas questões, pode comer isso, não pode comer isso, e aqui eu vou incluir tatuagem, essas outras coisas pelas quais a gente briga tudo. Isso não faz parte da essência do reino de Deus. É uma questão de opinião pessoal, de liberdade de cada um. Liberdade de cada um. O reino de Deus não é feito dessas coisas. Como eu disse, a gente quebra o pau em cima dessas coisas secundárias. Briga com os irmãos, a poeira sobe da briga que a gente faz. Paulo diz, verso 18, Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, aquele que dá prioridade às coisas do reino de Deus, que abre mão de comida e bebida por causa do irmão fraco. Então, quem vive assim, ele está servindo a Cristo e é agradável aos homens também. Assim, pois, do verso 19 até o verso 23, verso 21, ele diz que nós devemos, então, buscar a paz e edificação, evitando escândalos. Assim, pois, sigamos, a nossa tradução almeida atualizada colocou seguimos, é porque existe no original grego uma variantezinha entre duas letras. Se for uma letra, é seguimos. Se for outra letra, é sigamos. Então, como há uma incerteza, alguns tradutores seguiram uma possibilidade e outros outros. Se você tiver a NVI, por exemplo, ou a nova versão na linguagem de hoje, ou a mesma, a nova almeida atualizada, você já vai ver que, em vez de seguimos, ele está dizendo sigamos, que eu acredito que é o melhor, que se encaixa no contexto. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e da edificação de uns para com os outros. De que maneira o forte edificaria o fraco? Deixando de exercer a sua liberdade na presença do fraco e ajudando o fraco a se tornar forte. Porque o ideal daqui de Paulo não é que o fraco continue fraco, mas que ele se torne forte. Mas não vai ser condenando, desprezando e julgando que a gente vai fazer o irmão legalista, o irmão que ainda está pegado essas coisas, crescer espiritualmente, mas mostrando amor, abrindo mão da liberdade e chegando perto e dizendo, vamos para a Bíblia. Por que você acha que tatuagem é pecado? Ou por que você acha que até botar uma gota de álcool na boca é pecado? Onde está na Bíblia? Vamos estudar a Bíblia, ver o que ela diz. Para que nossas opiniões sejam baseadas na Bíblia e não em experiências pessoais. Não, porque meu avô morreu, era alcoólatra. Sim. Mas o meu, não. Isso é um problema de experiência sua, que está dominando a sua teologia. Mas vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito dessas coisas. E se a gente sentir que há liberdade para isso, não quer dizer que você vai pedir uma no bar da esquina, mas significa que você vai usar a sua liberdade com amor e responsabilidade diante de Deus, sabendo que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não destrua, verso 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Ele volta a repetir isso. Mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Você levá-lo ao tropeço. Eu já expliquei o que é. Verso 22, a fé que você tem, tenha para você mesmo diante de Deus. Então, você não precisa estar por aí exibindo, olha, eu sou salvo em Cristo, fui salvo pela graça, é pela fé, sou livre. E aí você sai ostentando essa liberdade num ambiente em que você sabe que tem irmãos que ainda estão presos a essas regras, usos e costumes. Eu, quando era missionário no interior de Pernambuco, fui pregar o Evangelho e começar uma igreja na cidade chamada Gamileira. E a cidade do interior de Pernambuco, muito dominada por um ambiente pentecostal. Eu de Recife, rato de praia, fui criado ali na orla. Logo na primeira semana, todo mundo sabia que um pastor preteriano tinha chegado lá. Na verdade, não era nem pastor na época, mas um preteriano, eles me chamavam de pastor, tinha chegado lá. E eu fui na padaria de Bermuda e Sandália Havaiana. Foi escândalo na cidade. Pastor preteriano de Bermuda. De Bermuda. Quando eu soube que estava causando escândalo, o que é que eu fiz? Budei minha calça comprida. Parei de andar de Bermuda. Claro. Eu poderia dizer, mas esse pessoal é um bandido ilegalista. Onde é que está na Bíblia que é proibido esse tipo de coisa? Qual é a base bíblica para isso? Eu poderia ter apelado para a minha liberdade em Cristo e dizer, não, mas eu simplesmente budei a calça comprida. Acabou o problema. Encheu a igreja para ouvir o Evangelho. A fé que tu tens, teina para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, bem-aventurado é aquela pessoa que não é condenada por exercer aquela liberdade que ele conhece e que ele aprova. E o que adianta você usar essa liberdade se outros estão condenando? Quando você provoca isso aí. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Aqui, irmão fraco, presta atenção. Se para você é impuro, não coma. E não experimente. Porque se você fizer isso sem ter convicção, Paulo diz aqui, isso aqui não provém de fé. E o que não provém de fé é pecado. Significa que toda a ética do crente, toda a sua maneira de viver, ela tem que ter embasamento e segurança bíblica. Você precisa saber a razão e você precisa estar convencido biblicamente. Para você fazer ou deixar de fazer. Porque se você fizer não tendo certeza, então você está pecando. Não porque a coisa em si seja pecado, mas porque você arriscou fazer uma coisa que você não tem certeza se é pecado ou não. Então, a resposta para esses casos está na traseira do caminhão. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Se você não tem segurança, não faça. Se você tem, então você é livre. Mas cuidado com o que você usa.